Entre a outra e você, eu prefiro a outra Você só me faz sofrer, agindo como louca Enquanto você me xinga, e me deixa sozinho A outra me deseja, me abraça e me beija E me faz carinho Vite aí com suas brigas, eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei, ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Entre a outra e você, eu prefiro a outra Você só me faz sofrer, agindo como louca Enquanto você me xinga, e me deixa sozinho A outra me deseja, me abraça e me beija E me faz carinho Vite aí com suas brigas, eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei, amanhã mesmo eu estarei Ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar A outra me deseja, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudim e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, e é aqui o meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deite no chão Sou um profissional papudim, de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um profissional papudim, de carteira na mão Sou um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo É um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudim, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero apagar essa paixão É de brincadeira, a paixão, uma moça Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, como o sol e o lua Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, feito um carrocél Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, como o sol e o lua Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrocél Gira na minha cabeça, feito um carrocél É de negra, a paixão do arroja Estou sentindo a sua falta Ao fazer minhas canções, pra dar mais inspiração Era você que eu escutava E hoje estou aqui Trancado no meu quarto Eu peguei o violão e fiz esta canção Pra você, Evaldo Nos palcos da vida é assim Um dia sou eu, outro dia você Tudo na vida tem fim Nunca se sabe o que pode acontecer São tantos casais se amando Ao som das canções que você fez Chora minha, são Luís Imperatriz, chora santa Inês Chora criança e adultos Chora homem e mulher Mas a tristeza maior Quem está chorando é Maraca Sumé Mas a tristeza maior Quem está chorando é Maraca Sumé Estão sentindo a sua falta Ao fazer minhas canções, pra dar mais inspiração Era você que eu escutava E hoje estou aqui Trancado no meu quarto Eu peguei o violão e fiz esta canção Pra você, Evaldo Nos palcos da vida é assim Um dia sou eu, outro dia você Tudo na vida tem fim Nunca se sabe o que pode acontecer São tantos casais se amando Ao som das canções que você fez Chora minha, são Luís Imperatriz, chora santa Inês Chora criança e adultos Chora homem e mulher Mas a tristeza maior Quem está chorando é Maraca Sumé Mas a tristeza maior Quem está chorando é Maraca Sumé Chora criança e adultos Chora homem e mulher Mas a tristeza maior Mas a tristeza maior Quem está chorando é Maraca Sumé Mas a tristeza maior Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça é meu destino De viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Foi eu por te entregar o meu amor E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça é meu destino Por incrível que pareça é meu destino De viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Foi eu por te entregar o meu amor E por isso meu amor E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Tinho mais uma cerveja, quero que ela saiba, quero que ela veja, a situação que eu encontro agora. Carçom não ligue se eu chorar, se pego é por ela, se estou desse jeito é por causa dela, me deixe ficar, não quero ir embora. Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender, tudo lá em casa só me faz sofrer, se deito perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo, deixe que comente a língua desse povo, enquanto ela não volta vai ser sempre assim. Carucão no barzinho, anjo na cerveja, quero que ela saiba, quero que ela veja, a situação que eu encontro agora. Carçom não ligue se eu chorar, se pego é por ela, se estou desse jeito é por causa dela, me deixe ficar, não quero ir embora. Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender, tudo lá em casa só me faz sofrer, se deito perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo, deixe que comente a língua desse povo, enquanto ela não volta vai ser sempre assim. Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender, tudo lá em casa só me faz sofrer, se deito perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo, deixe que comente a língua desse povo, enquanto ela não volta vai ser sempre assim. Hoje está fazendo mais um ano que você me disse adeus. Se você, meu bem, soubesse agora como eu estou sofrendo, voltaria correndo, correndo para os braços meus, voltaria correndo pra nunca mais dizer adeus. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Hoje está fazendo mais um ano que você me disse adeus. Hoje também é o aniversário da nossa separação. Se você, meu bem, soubesse agora como eu estou sofrendo, voltaria correndo, correndo para os braços meus, voltaria correndo pra nunca mais dizer adeus. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Você foi cruel, mulher malvada, levou tudo que eu tinha, e me deixou sem nada. Senta aqui, não vê que precisamos conversar, me fale um pouco da sua vida, como está? Senta aqui, eu quero lhe dizer alguma coisa, falando bem baixinho do seu ouvido, coisas do nosso amor. Eu quero mais, caber um pouco da sua atitude, se vai viver a sua juventude, comigo ou não, como vai ser? Eu quero ouvir, palavras de amor da sua boca, sentir o doce gosto do seu beijo, preciso dar um fim na minha solidão. Senta aqui, não vê que precisamos conversar, me fale um pouco da sua vida, como está? Senta aqui, eu quero lhe dizer alguma coisa, falando bem baixinho do seu ouvido, coisas do nosso amor. Eu quero mais, eu quero mais, saber um pouco da sua atitude, se vai viver a sua juventude, comigo ou não, como vai ser? Eu quero ouvir, palavras de amor da sua boca, sentir o doce gosto do seu beijo, preciso dar um fim na minha solidão. Eu quero mais, 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 saber um pouco da sua atitude, se vai viver a sua juventude, comigo ou não, como vai ser? Eu quero mais, 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 eu quero mais,Clint. Preciso dar um fim na minha solidão. Porque toda vez que eu te vejo me dá um desejo de te abraçar Me bate a saudade no peito, relembro os momentos que não vão voltar Sou eu que te fumo de beijos, mas dos meus desejos te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio te aqueço em meus braços te faço dormir Sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho Assim sempre só Porque toda vez que eu te vejo me dá um desejo de te abraçar Me bate a saudade no peito, relembro os momentos que não vão voltar Sou eu que te fumo de beijos, mas dos meus desejos te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio te aqueço em meus braços te faço dormir Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, sempre só Eu vou viajar, amanhã de manhã Vou pegar o trem, de São Luís, só até Marabá Eu vou buscar o meu amor, que me deixou e foi embora pra lá E ontem ela me ligou, dizendo que já quer voltar Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que está morando em Nova Marabá Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que já quer voltar pra São Luís do Mará Eu vou viajar, amanhã de manhã Vou pegar o trem, de São Luís, só até Marabá Eu vou buscar o meu amor, que me deixou e foi embora pra lá E ontem ela me ligou, dizendo que já quer voltar Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que está morando em Nova Marabá Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que já quer voltar pra São Luís do Mará Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que está morando em Nova Marabá Vou buscar, meu amor, meu amor, eu vou buscar Ela disse que já quer voltar pra São Luís do Mará Me disseram, meu amor, eu vou buscar Espero que você, nunca esqueceu de mim, eu também estou sofrendo, de saudade estou morrendo, meu amor volte pra mim, eu soube que você chorou. Quando alguém falou em mim, se você não gosta dele, e por que não deixa ele, larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Paixão, paixão, paixão. Eu soube que você chorou, quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele, larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Paixão, volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Paixão, volta, volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Paixão, volta, 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 vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão. Vou sair pra malhar, pra manter tudo em cima, mas que malha que nada eu quero é paquera com as minas. Tá cheio de gatinha, lá na academia, e pra manter a fome eu me exercito todo dia. Vou sair pra malhar, pra manter tudo em cima, mas que malha que nada eu quero é paquera com as minas. Tá cheio de gatinha, lá na academia, e pra manter a fome eu me exercito todo dia. Vai virar loucura, vai virar loucura, as minas na esteira e na bicicletinha, fica suadinha, fica suadinha. Agachamento, pega peso, treme a musculatura, vai virar loucura, vai virar loucura. As minas na esteira e na bicicletinha, fica suadinha, fica suadinha. Gastando energia, muita pressão, com direito personal, mas vem aqui eu te explico Enquanto a gordurinha não se engane não, Academia do Bambam é melhor que Lico Gastando energia, muita pressão, com direito personal, mas vem aqui eu te explico Enquanto a gordurinha não se engane não, Academia do Bambam é melhor que Lico Vou sair pra malhar, pra manter tudo em cima, mas que malhar que nada eu quero é paquera com as minas Tá cheio de gatinha, lá na academia, e pra manter a fome eu necessito todo dia Vou sair pra malhar, pra manter tudo em cima, mas que malhar que nada eu quero é paquera com as minas Tá cheio de gatinha, lá na academia, e pra manter a fome eu necessito todo dia Agachamento, pega peso, treme a musculatura Vai virar loucura, vai virar loucura As mina na esteira e na bicicletinha, fica suadinha, fica suadinha Agachamento, pega peso, treme a musculatura Vai virar loucura, vai virar loucura As mina na esteira e na bicicletinha, fica suadinha Fica suadinha, fica suadinha Agachamento, pega peso, treme a musculatura Vai virar loucura, vai virar loucura As mina na esteira e na bicicletinha, fica suadinha Agachamento, pega peso, treme a musculatura Vai virar loucura, vai virar loucura As mina na esteira e na bicicletinha, fica suadinha Fica suadinha Eu tô bebendo, a culpa é sua Eu tô chorando, a culpa é sua Eu tô sofrendo de paixão, dói demais meu coração E a culpa é toda sua É de leite, carroso Depois que você foi embora A minha vida é só sofrer Ando sozinho pelas ruas, sentindo saudade sua Com vontade de te ver Meu coração tá sem destino E a solidão me invade Eu sinto falta de você, bebendo o tempo Esquecendo pelos vários da cidade Se eu tô bebendo, a culpa é sua Se eu tô chorando, a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão, dói demais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo, a culpa é sua Se eu tô chorando, a culpa é sua Se eu tô bebendo, a culpa é sua Se eu tô bebendo, a culpa é sua Se eu tô bebendo, a culpa é sua Se eu tô sofrendo, 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 a culpa é sua E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo a culpa é sua Se eu tô chorando a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo a culpa é sua Se eu tô chorando a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais meu coração E a culpa é toda sua A CIDADE NO BRASIL